E voltamos para fazer a nossa revisão já preparadas para se movimentar Mas ela não vai ser agora ainda, né professora? Não, logo depois da revisão Exato, então de olho na revisão sobre o que nós estudamos na aula de metabolismo e exercício parte 2 Então nessa aula nós vimos o que professora Iris? Nós vimos sobre o metabolismo aeróbio e anaeróbio Nós também falamos sobre os substratos energéticos e as vias metabólicas dos substratos energéticos Perfeito, nós também falamos sobre os sistemas de energia Fizemos uma fixação com base no que já foi trabalhado na parte 1 também Então provavelmente o aluno já está craque de sistema de energia Falamos também da importância da duração e intensidade Isso nós temos reforçado em todo momento sobre isso E falamos também sobre as aplicações, né? Trouxemos aí alguns exemplos de práticas esportivas de exercício físico Que vão estar presentes aí no nosso cotidiano e vão ativar o sistema de energia Nós também falamos sobre essa utilização dos substratos, não foi professora Iris? Sim, em diversas etapas A primeira delas foi no momento do repouso Perfeito Onde o gasto maior aí foi dos lipídios de 60% Da glicólise do glicogênio 35 e das proteínas de 2 a 5 Perfeito E aí no segundo momento nós falamos de exercício leve e moderado, né? Então vai utilizar predominantemente aqui os lipídios E também já vai ter uma ativação maior de glicose e glicogênio Quase aqui parada E aí o próximo? Nós falamos aí de exercícios de alta intensidade Onde os lipídios baixou drasticamente para 3% E a glicose e o glicogênio subiram lá para 95% E a proteína permaneceu lá bem baixinho com 2% Ok E aí nós trouxemos também o endulence de alta intensidade Onde a gente já vê o aumento dos lipídios Vê também que continua alto o uso do glicogênio e da glicose E também aumenta, né? A questão da proteína Então a gente vê que aqui ele vai utilizar muito mais os sistemas de energia E a revisão feita, professora Nós vamos agora para o nosso mexa-se Então, o que nós vamos fazer no nosso mexa-se hoje, professora? Conta aí O que será? Nós vamos fazer algum exercício com esses pezinhos, com essa bola? Será que é isso? Olha, eu acho que sim Mas eu vou fazer assim Eu vou orientar o mexa-se Aí depois a gente vem para cá para fazer a demonstração Então acompanha comigo agora no slide O nosso mexa-se O que nós vamos fazer Então vejam bem Aqui no mexa-se Nós vamos ter duas atividades A atividade aeróbia e anaeróbia Primeiro é a anaeróbia Então você vai escolher uma atividade E essa atividade tem que ser com movimentos rápidos E alta intensidade Você vai marcar um esforço por até 60 segundos Então anota aí É 60 segundos fazendo esse movimento Depois você vai dizer numa escala de 0 a 10 Quanto que você ficou cansado nessa atividade ali por 60 segundos Você também vai verificar sua frequência cardíaca E aí o ideal é que você verifique antes e após E você vai descansar um tempo ali de 3 a 5 segundos Isso para poder fazer a próxima atividade Vai anotar também se você tem fadiga ou não Então esse vai ser o nosso roteirinho Do anaeróbia A mesma coisa você vai também fazer na atividade aeróbia Qual que é a diferença? É que aqui você vai marcar o esforço por 5 minutos No outro foi 1 minuto Aí você vai fazer o descanso de 3 Somente 3 Lá foi de 2 a 5 Então você vai ter esses dois parâmetros de diferença Então vem aqui comigo agora Vem aqui que agora nós já vamos fazer a nossa atividade Então eu posso realizar essa atividade, professora Uma atividade de dança Eu posso fazer um futebol E nós vamos demonstrar o futebol Algum fundamento, né? Isso Então veja bem Aqui no nosso fundamento A gente vai só fazer uma condução Bem rápido É lógico que aqui não vai ser rápido Porque o nosso estúdio Ele não é um estúdio tão grande Então não dá pra gente Isso Não dá nem pra eu dizer pra vocês Que eu sei fazer embaixadinha Porque eu vou pagar mico, né? Mas dá pra eu fazer o movimento aqui com eles Então eu vou levar a bola pro professor Aíris A professora Aíris vai trazer a bola pra mim Se tiver um espaço maior Você faz isso E diz assim Você tem que fazer isso Em 10 segundos E o aluno tem que se virar E chegar lá no final em 10 segundos Lembrando que você propôs primeiro Pra que ele verifique aí a frequência cardíaca Isso, isso Começou com quanto Nós vamos terminar com quanto No final Isso Aí aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou passar a bola pra professora E voltei A professora vem e passa a bola pra mim Agora eu vou pegar e vou dar um passinho pra professora E ela vem Ela tem que dar um passo pra mim Tô jogando bola com ela Ok, professora Quase, pode Agora eu vou passar de novo Lá vem ela Vou passar de novo Venho Opa Ela foi Trouxe pra mim Agora a professora Toquinho Ó, toquinho E acabou, gente Acabou, né? Porque senão a gente vai jogar muita bola aqui E ó, nós somos atletas Aí nós temos o pezinho Vocês viram que só tem artilheira aqui, né gente? Pelo amor de Deus Pezinho aqui, ó Pezinho Então eu tô aqui Vou fazer o movimento Tô fazendo uma rosca direta Ok? Vou fazendo a rosca direta Aqui ela tá devagar Mas eu posso deixar esse negócio mais difícil Eu posso, por exemplo, fazer um afundo Isso Um afundo aqui Desce e faço o afundo Ou eu posso pegar Olha bem Peguei aqui o meu pezinho Meu pezinho tá bem de leve E vou fazer o agachamento Abre aí pra gente poder mostrar o agachamento Fecha aberto Eu vou lá no afundo Vou fazer o agachamento Sumou Olha aqui, ó Agachei Ó Agachei E tô fazendo o meu agachamento Sumou Eu fazendo uma intensidade leve Eu tô trabalhando qual sistema? O aeróbio Se eu faço uma intensidade mais alta Eu tô trabalhando qual sistema? O anaeróbio Mas professora Eu fiz o agachamento Eu terminei cansada Eu taco Palma de língua pra fora Você trabalhou o anaeróbio Ele ficou intenso pra você Então essa relação A gente tem que perceber Como ficou tua respiração? Ficou ofegante? Ficou cansado? Muito cansado? Ou ficou leve? Ficou tranquilo? Então isso a gente percebe Na hora da aula Então gente Mexa-se feito Vamos para a atividade sala Já já nós voltamos Fazendo a correção Voltamos E vamos corrigir A nossa atividade Já estamos aqui Com muita energia Né professora? Sim Com certeza Pra gente ainda fazer um futebol No finalzinho Se der Vamos falar Professora Vamos jogar bola Aqui nós dois Agora Vamos lá gente Corrigir a primeira questão Acompanha aí comigo Qual que é a primeira questão? Então diz o seguinte Em relação ao metabolismo aeróbio Calma aí professora Que o marca texto me traiu aqui Só um pouquinho Em relação ao metabolismo aeróbio E anaeróbio Para produção de energia No meio celular Avalie as afirmativas a seguir Vejam bem Então aqui é em relação Ao aeróbio e anaeróbio Então nós temos três afirmativas Qual que é a primeira? Afirmativa 1 No meio celular As reações químicas Anaeróbias Acontecem na mitocôndria Com a presença Presença de oxigênio Será que é verdade? A anaeróbio Mitocôndria A anaeróbio Já sabe Presença de oxigênio Já A anaeróbio já diz Não tem oxigênio E já diz também Que a cipoplasma Então a gente já elimina essa Isso Afirmativa 2 Os substratos energéticos Dos nutrientes Como carboidrato Lipídios E proteínas São fonte energética Para síntese De ATP De forma aeróbia E ou anaeróbia Perfeito Aqui ele está dizendo Que pode ser só um Ou os dois Dependendo do substrato E dependendo ali do momento Ele vai servir De forma aeróbia Ou anaeróbia Então está perfeita Essa questão aí Afirmativa 3 A oxidação De ácidos graxos livres É a principal via De produção de ATP Em exercício De alta intensidade Aí a gente já Se o aluno Errar isso daqui É porque ele piscou na aula Então a gente está falando aqui Exercício de alta intensidade Então ele vai recrutar o que? Mais glicose Então ele vai ficar mais Na etapa anaeróbia Então ele não segue ali Para a mitocôndria Então a oxidação De ácidos graxos livres Ela vai ocorrer aonde? Na etapa aeróbia Lá na mitocôndria Então isso aqui também não é O que a gente está procurando Então qual que é a alternativa correta? Só temos a 2, né? Opa, passei demais? Passou bastante Aqui, 2 Apenas a 2 Facinho, né? Essa daí o aluno gabaritou Tenho certeza E olha que ele deve estar Dito assim Nossa, essa aula está complexa Tanto termo, né? E eu tenho certeza Que ela acertou Porque está Meiozinho na chapeta Essa questão aí, ó Vamos lá para a 2, professora Questão 2 Lá vem a questão 2 Considerando que A duração E a intensidade Do esforço Influenciam Diretamente A rota metabólica Para a produção de ATP No exercício físico E no esporte Agora você vai assinalar A alternativa Que exemplifica De forma Predominante A ativação Do sistema De energia Oxidativa Olha, gente Lembra lá Dos nossos gráficos Das nossas tabelas Dos percentuais Então aqui nós estamos Falando de Predominância Então dentre todos Os que são ativados Qual que predomina? Aí vamos lá Primeiro que a gente tem É o saque no tênis O saque, professora Dura em média Quanto em segundo Um saque? Ele é muito rápido, prof Ele é muito curto E eu posso dar um saque Ali devagarzinho Eu posso dar um saque Ali Bem de leve Moderado? Pode Mas aí você está Na parte ainda De treinamento Não está fazendo o jogo Não está fazendo a modalidade Em si ainda Vai se preparando Vem aqui Eu estou em uma competição Se eu der um saque Devagarzinho O que vai acontecer? O outro vai conseguir defender E tal E eu vou perder O meu ponto ali Vou provavelmente Perder o jogo Então eu não vou ativar Predominantemente No saque no tênis O oxidativo Porque senão vai me prejudicar Então tem que ser potência Tem que ser força Tem que ser velocidade Então não é o saque no tênis Vamos ver o próximo Acompanha aí comigo O B é o chute no futebol Né, prof? É a mesma coisa do tênis Eu vou dar um chute devagar Para o goleiro pegar? Claro que não, né? Além de eu ter que deslocar o goleiro Né? Ter a habilidade Então também não é Viblar esse goleiro aí Para tentar fazer esse goleiro Isso Também não é o chute no futebol E o C nós temos aí A corrida de velocidade Aqui eu já estou falando Que é com velocidade Nós trouxemos exemplos Né? 100 metros Então será que é oxidativo? Não, né? Eu vou utilizar o anaeróbio Então não é a corrida de velocidade Essa questão está muito fácil, né? Vamos analisar o outro, professora Agachamento Agachamento aí de um minuto Um minuto Lembra o sistema de energia? Um minuto Eu estou utilizando qual sistema? Predominantemente ali Eu acho que a intensidade vai influenciar Mas eu vou estar mais na via anaeróbia Eu ainda não vou estar utilizando A via oxidativa E aí o que me sobra? Ah, tem ali ainda a letra E A caminhada, aliás De 12 minutos Caminhada, leve, moderada É um tempo maior Eu posso controlar a intensidade aqui Então essa é a minha resposta correta Vamos analisar agora a questão 3 A questão 3 nós temos aí um gráfico Ele apresenta uma ilustração generalizada Da contribuição dos substratos energéticos Para o metabolismo Em situação de repouso E em situação de exercício Você, caríssimo aluno Agora vai descrever a relação Do sistema de energia Com o metabolismo Dos substratos energéticos No exercício físico Perfeito Então aqui você vai dizer Qual que é a relação, né? E aí quando diz qual é a relação É muito de você dizer Onde que vai ser predominante um Onde que vai ser predominante o outro Se você for observar O que está nesse gráfico aqui A gente trabalhou na aula De forma separada Né? Então está disponível lá no slide E aí você vai ver, por exemplo Que em esforços aqui De alta intensidade O que que eu uso predominantemente Professora Iris? De alta intensidade Carboidrato O carboidrato Perfeito E aí quando é esforço De leve a moderado O que que é predominante? Nós temos ali agora Os lipídios Então essa já é Uma relação Que você vai fazer Na sua chave de resposta Mas aí o estudante diz assim Ai professora A senhora trouxe um gráfico Para a gente analisar É tão difícil Eu tive dificuldade Eu não sei se eu fiz certo Se eu acertei essa questão A gente traz uma chave de resposta Para você Mas antes de eu mostrar A chave de resposta Eu quero que você mesmo Comece a tentar Para analisar o gráfico Porque quando cai Uma questão de Enem Por exemplo O gráfico te dá Muita informação Ali a gente tem Um percentual Ali a gente tem Fala da questão Do tipo de exercício Isso foi trabalhado na aula Então é você falar Com as suas palavras Qual a relação Que você percebe ali Então agora Eu vou mostrar para vocês A chave de resposta Acompanha aí comigo Então nós temos aqui Na chave de resposta O que que fala aqui Em relação ao leve moderado Professora O leve moderado Ele tem a presença Da intensidade Da duração do exercício Que vão influenciar Diretamente Na suficiência E no suprimento Do oxigênio Para produção de energia No músculo ativo No músculo ativo E na utilização Dos lipídios Predominantes Logo Ativa a via aeróbia De produção de energia Em longo prazo Ou seja Sistema oxidativo Olha aqui O que que ele traz Nessa chave de resposta Então ele reconhece Lembra da nossa habilidade Reconhece Que a intensidade De duração Influencia E que essa Suficiência De oxigênio Ela vai ser Vai ocorrer Ali naquele exercício Leve moderado E por isso Ele vai utilizar Predominantemente Lipídios Olha a explicação Ele também diz Que essa via É a aeróbia Por que? Porque é em longo prazo Então ele vai fazer Uma relação Do exercício Leve moderado Com a produção De energia E aí No exercício De alta intensidade Nós temos aí A intensidade E a duração Do exercício Vão influenciar Na insuficiência Do suprimento De oxigênio Né Ou seja Vai faltar aí Para a produção De energia No músculo E na utilização Dos carboidratos Predominantemente Logo Ativa via A Nairobi De produção De energia Imediata E aí Nós temos O sistema ATP CP Em curto prazo E o sistema Glicolítico Perfeito Então lá no gráfico Eu consigo perceber Por que é predominante Carboidrato Ah Porque provavelmente Ali o exercício Seu alta intensidade Então vai gerar Insuficiência De oxigênio Gerando Insuficiência De oxigênio A produção De energia Fica no citoplasma Então fica o que? A anaeróbia E aí quais são Os sistemas Que eu vou utilizar? TPCP E o glicolítico Então eu consegui Estabelecer a relação A partir do gráfico E repouso? Nós temos aí A utilização Dos lipídios Predominantemente E pode ser explicado Pela intensidade Das atividades Que vão ser realizadas No repouso Perfeito Então as atividades Que vão ser de leve A moderada também Então vai predominar Respostas corrigidas Chegou a hora da prática Professora Cadê a nossa bola? Cadê a nossa bola? Mostra aí de novo A prática Para a gente aparecer Com a bola já já Coloca na tela O slide da prática E eu vou pegar A nossa bola aqui Agora nós já estamos Com ela Professora Isso, agora a gente aparece aqui Olha aqui gente Isso Eu vou convidar a professora Para jogar bola comigo E você vai convidar O seu aluno Para jogar bola aí também Eu sei que estudantes Da mediação Gostam de futebol Eu sei disso gente Eu sei Aliás, todo aluno De educação física Gota de futebol Às vezes a gente chega E olha a professora Vai ter futebol hoje Então a gente quer Homenagear esse aluno Que pergunta sempre Se vai ter futebol Que hoje a gente Trouxe a bola aqui Para a gente trabalhar Mas com sentido Com significado Você vai fazer Um joguinho de futebol aí Mas você vai me dizer Qual foi o sistema Que você ativou Vai começar a observar Esse metabolismo Como que ele funcionou Se você se sentiu Mais cansado Se você percebeu A ação aí No músculo Durante o exercício Como que você percebeu Se você fez aí Em curto tempo Se você fez Por mais tempo Isso também vai influenciar E a intensidade Que você colocou aí Nessa tua prática Exato Vocês podem montar Grupinho aí De estudante De fazer aquele Futebol adaptado Marca o tempo O outro tá lá De olho na frequência cardíaca Verifica a percepção De esforço Se não quiser verificar A frequência cardíaca De 0 a 10 ali Lembrando que Quanto mais perto do 10 Maior o teu cansaço Então eu fiz um joguinho Aqui com a professora Iris Aí eu disse Professora Qual que é a tua percepção? Ela disse 5 A gente continuou brincando Ela disse 5 Aí ela vai analisar Também frequência cardíaca Ela vai analisar O cansaço A respiração Lembrando que Eu não vou jogar Um futebol Somente por jogar Eu vou jogar Um futebol Sabendo qual sistema Que eu vou ativar Então o nosso desafio é Faz o futebol Anota pra gente E manda um vídeo Eu quero um vídeo Ó professora Nós fizemos um futebol Que nem a senhora falou E a gente conseguiu perceber Que o sistema foi O oxidativo A gente conseguiu perceber Que foi o glicolítico Agora chega de conversa Professora 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 Eu não gosto de futsal Os meninos gostam de futsal Mas eu sou uma menina Uma moça Uma estudante Eu não gosto de futsal Posso fazer um vôlei Um jogo de peteca Perfeito Posso fazer Inclusive uma dança Posso fazer uma dança Sozinho ou em grupo Pode Então tá bom A gente trouxe o futebol aqui Pra ilustrar E aí vocês podem fazer assim Se na turma tem gente Que gosta de dançar E tem gente que gosta de futebol Faz o futebol todo mundo Depois todo mundo vai dançar Vão ser democráticos Ou depois Quem sabe Se não inventa aí Uma coreografia Com alguma coisa Com os fundamentos Com o futebol aí Use a criatividade de vocês Gente A gente vai terminar A aula aqui Jogando Mandando a professora No passe Professora A professora Tá dando um chute Ela tá querendo chutar gente Fazendo gol aqui Pessoal Vamos encerrando por aqui Manda registro pra gente Da prática E até a próxima Tchau gente Obrigada Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente